Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Sem fechar com treinador, Guarani viaja para Moriae com interino. Sem conseguir fechar com o novo treinador para o lugar de Daniel Paulista, o Guarani será comandado mais uma vez de forma interina por Beur Moreira, auxiliar técnico fixo do clube. Mas saiba como lavar carne de frango crua sem contaminar sua cozinha mais vídeo. Aprenda a fazer uma deliciosa polenta aos quatro queijos mais preço dos carros usados. Tem queda de 0,47%. Após 21 meses de alta a diretoria não confirma e passa confiança a Beur Moreira, mas está no mercado em busca de um treinador desde a demissão de Daniel Paulista, na semana passada. Esponte Preta, Jorginho foi procurado, mas não chegou a um acordo. Agora, o nome da vez é Matheus Costa, com passagens por Paraná e Operário PR. Como as partes ainda não chegaram a um acordo, o Guarani será comandado por Beur Moreira na partida deste sábado, contra o Tombense, em Moriae, MG, pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O treinador interino vai precisar quebrar a cabeça para escalar o Guarani. O lateral-direito Diogo Matheus e o volante Leandro Villela estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo recebido no derby, enquanto o zagueiro João Vitor e o volante Eduardo Persson se machucaram contra a Ponte Preta. Os quatro foram titulares no empate sem gols no último sábado, e se juntam ao lateral-direito Matheus Ludic, o zagueiro Leandro Castan e o volante Rodrigo Andrade, que continuam em tratamento no departamento médico. Beur Moreira ainda vai comandar uma atividade em Moriae, MG, nesta sexta-feira, mas deve escalar o Guarani com Maurício Kuzlinski, Lucas Ramon, Ronaldo Alves, Derlan e Matheus Pereira, Madison, Silas e Giovanni Augusto, Júlio César, Bruno José e Nicolas Careca. Veja também.